Separei o role, quem sabe a gente se esparve algum role Situações que só o tempo pode resolver, só falar de nós Essa é a história de um anão que te chamava, anão deixava, anão deixava O anão já te chamou e ainda botou na planta o que vocês querem ver Sangue! Essa é a história de um anão que te chamava, anão deixava, anão deixava Anão já te chamou e ainda botou na planta o que vocês querem ver Sangue! Trinta segundos Esse cara rir mano veio fantasiado de Batman Sabe quem rir mano agora? E manda rir rir ramada que ele Alright éажи pra caralho Aqui é o batman, aqui são os dois Cares Sabe que eu já faço um verso né, meu mano, você não aguenta Ele é mesmo de um lado pro outro, é um negas Dezenove e noventa Você pode vir Sabe que eu já faço uma improvisação Até porque rimando, mano, sabe, agora não releve Porque essa pessoa é leve, já o meu é pesadão Então você pode vir tentar Sabe que eu já vou rimando nessa sinceridade Sabe por que eu vim de prisioneiro mostrar uma coisa na verdade Sabe por que você perde pra mim Essa rima é a sinceridade Eu vim de prisioneiro pra te mostrar Que só quem tá na prisão sabe o preço da liberdade Mano, ele quer falar que eu sou feio Sinceramente, meu mano Vai vendo que agora eu posso tristar E só pra mostrar porque você tá insano Ele é zoado, sabe, não faz a arte Com essa roupa e esse cabelo Parece o cara que quer matar o Bart Então, pode voltar Vai vendo, mano, que agora o seu atentado Eu vou a sair na mano Tá vendo que ele é ladrão Só que ele é péssimo Fazendo improvisação Esse cara é ladrão, não, não Vai tomar um pau Foi pra cadeia porque foi roubar uns varal Então, puta, cê sabe Essa aqui é a rinha Virou mulherzinha porque tava roubando calcinha É isso Vamos lá, quebra Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Muito barulho pra quem gostou das rimas do Brinquedo É isso, computado e executado Fala pro Oca, vai virar a caixa pra cá Vai, pessoal, vai só um pouco pra cá Tá virando pra lá, entra Só vai um pouco aí pra frente Eu passo o recado aí, ó Faz a voz Olha o flash Mate esse cara no track Mate esse cara no track Faz a voz Olha o flash Mate esse cara no track Mate esse cara no track Cê tá ligado, né, mano Que agora eu vou fazer o meu verso de ataque Tuta, esse cara tá cabeludo Acho que o Chase tá usando track Então, mano, certeza que cê usa a pedra Agora te mata Nessa batalha com certas, mano, é a regra Eu, ele usa a pedra Cê sabe que não anulo Certeza que na aldeia do Naruto é pedregulho Então, cê tá ligado Não sei nem o que eu tô falando Cê sabe, né, mano, que agora eu não fiz Tá ligado, com certeza, tá incêndio Então, cê tá ligado, mano, que agora o brinquedo te espanca Não sei se é a faixa de PDS Ou se é a minha TV quando eu tô sentindo grana Mano, você que a mim fala de droga Cê sabe, rimando, falou com amor O engraçado é que a sua carreira não vai subir Nem se você cheirar um pó, subiu em um elevador Você pode me mandar Sabe que hoje eu vou fazer o meu verso argumenta Porque infelizmente cê falou de Simpson Sabe por que, mano, que agora eu vou te matar Esse cara fala até de Simpson Rimando, meu mano, agora sabe que eu já mando bem Então coloca a sua máscara dentro boa báscara Vou matar o Bartman Sabe por que eu falei até de báscara Matemática, rimas vão fluírem É por que eu sou um matemático derrubando E hoje eu vou fazer suas báscaras caírem É muita rima pra você tentar interpretar Porque cê vem com as suas gastação Mas cê sabe que nada você vai arrumar A sua gastação só vai colar em Osasco Então pega o seu cerebelo e já agiliza Então faça um favor quando colar na estudante Não me gasta não, parceirão, me economiza Eita, imagina Ae, família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do brinquedo faz muito barulho Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Breno E subemos nitidamente Brenos 2x0 Parabéns MC Brinquedo Se inscreva no canal E ja não foi bem